Servidores e servidoras do Judiciário, associados à sua justa, acompanhem as nossas lutas. Entre no nosso site, tem lá uma petição eletrônica. Participe, envie e-mail para a Câmara dos Deputados, através de um encaminhamento de um PLP nº 4622, de autoria do deputado federal Alexandre Patilha, do Partido dos Trabalhadores, estamos buscando o retorno dos direitos que nós perdemos, do período de 28 de maio de 2020 até 31 de 12 de 2021. Vamos devolver todos esses direitos, vamos fazer a contagem correta dos nossos tempos, buscar o que nos pertence. Participe, assine a petição eletrônica. Vamos lá, vamos juntos!